O homem da escada reconhece a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade E foi perdida, subtaída e quer provar se mesmo que realmente mudou E se recuperou e quer viver em paz, não olha para trás Fizeram fim de nunca mais, o chão e força não foi um ar de rosas não Dá fé bem, lembra essas dolorosas então, sim, ganha dinheiro, fica rico em fim Muitos morreram sim, sonhando alto assim, me digam que é feliz, que não se desespera Vivo nascer, seu filho não vai juntar no céu O local de soltinho como ratação, o bar, não tá dando é pra se tomar atenção E já o papo da história que por mim será contada, é, o homem é lastrado E a rima segue, a vida seguiu, dois meses é sério E nunca mais voltou Para a geração do século XXI, tá tudo aí E nunca mais voltou E nunca mais voltou E nunca mais voltou